Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Beleza, vamos fazer mais um evento aqui. A gente tonou o carro e agora a gente vai fazer os eventos da classe S1. Vamos começar com essa corrida aqui com o nosso chupão. Vamos entrar aqui nessa corrida com o nosso chupão. Vamos lá, vamos fazer a corrida aqui com o nosso querido chupão. 962 CR. Essa pista magnética aqui é vulga meu carro. Vai lá em bug, eu acho que bugou ali, né? Tá chupando. Será que hoje à noite a gente zera essa expansão? Já começam as corridas online. Isso aqui é muito louco, cara. Eu quero ver isso aqui no online. Será que vai reduzir a velocidade quando os caras arrastarem o carro na parede? Olha o Magneto. Olha o Magneto. Caraca, isso aqui é doido demais. Eu vou ficar tonto. No Horizon 3, reduzir a velocidade? Como assim já baixou a segunda? Ah, beleza. Então que bom, né? O que vai dar de gente pressando o outro aqui, hein? Corrida rápida, hein? As corridas de circuito aqui é grande, hein? Meu Deus. Cadê a próxima aqui? Próximo evento S1. Vamos seguir aqui a regra, né? Vamos seguir a regra aqui. Pra gente não fazer nada de errado. Ah, a gente tem que vencer as cinco corridas da classe S1. Tem essa aqui, que nós já vencemos. Tem essa aqui. Coisa boa. Vamos entrar aqui nessa corrida aqui. Ah, deixa eu pegar outro carro aqui, pô. Na moral. Deixa eu ver. Foi nós. Nos controles. Nos controles, beleza? Vamos lá, vamos lá. Ó, o Chupan é bonda. O Chup... Olha. Meu Deus. O Chupan é massa. Mano, dá pra ver o Horizon México lá embaixo, né? Caraca. Essa ideia dele foi muito louca, velho. Essa ideia foi louca. Eu ainda não peguei a manha das pistas. Aquilo ali é um Koenigsegg? Ah, eu achei que dava. Não, o pessoal... Tô vendo que o pessoal do chat adorou o Chupan. O pessoal adorou o Chupan. Ó. Rapaz, é muita adrenalina. Esse aqui é louco, ó. Ó, meus carros tá tudo limitando, velho. Meus carros tá tudo limitando. Vai ter que colocar 400km em todos os carros, mano. Os carros tá tudo limitando. Deixa eu ver. A gente venceu essas duas. Tem mais... Ah, tem uma corrida de circuito aqui. Eu aumentei a escala de marcha desse carro aqui. Pra 370. Porque, mano... Vou ter que aumentar tudo. Vou ter que aumentar todos os carros. Porque, meu Deus... Eu tô andando igual um Zé, né? Porque eu não conheço os mapas ainda. A pista, ela acelera muito o carro. Então, e aqueles carrinhos ali? Que que é isso? Vamos, vamos, vamos. Então, entre na frente. Vamos lá, vamos ver. Que velocidade é essa, Júnior? Menino, limitou ainda, hein? Limitou ainda, pai. Eu botei 370, Du. Tem uma bomba atrás de mim ali. Vamos lá, primeira volta. Opa, obrigado. Opa, obrigado. Muito top, hein? Eu tava de quinta, cara. Pode descer, marcha. Caraca. Caraca. Olha essa baixada. Vai pipocar o motor do carro. Pode comprar outro. E tem mais uma volta ainda. Bora. 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 Vamos, 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 vamos. A pista magnética. Isso aqui, pra quem gosta de corrida, é louco demais. Salve. Peraí, Gil. Isso aqui é fucorrida. Caraca, velho. Impressionante. Eu acho que os carros vão bater 600 quilômetros aqui. Principalmente os carros do computador. Dos caras que manjam. Que que é isso aí, Arco? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que baixar os melhores momentos, hein? Tô enrolando. Vamos lá, última volta. Nossa, vai ser muito louco fazer corrida online. Talvez eu esqueça de jogar a cesta. Essa parte aqui é muito louca, velho. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Mano, eu botei na nona, Márcia. Que massa, velho. Peraí que agora eu responder. Doido, viu? Doido, viu? Eu achei que tinha acabado. É ali, ó. Nossa. É muito louco isso aqui, viu? Concluímos essa aqui de cima. Agora são as mais fáceis, né? Ganha pelo menos uma estrela nas... Nas seis proezas. Ah, tá. A gente tem que fazer seis proezas aqui da classe S1, hein? Vamos ver aqui as proezas. Proezas... Aqui, ó. Tem uma proeza aqui. Vamos fazer essa aqui. É um radar de velocidade de 380 quilômetros. Vamos lá. Vamos com esse double. Cadê? É por aqui, né? Vamos lá, na boa. Fala pra mim o que você dá 380 quilômetros, tá? Que isso? Que velocidade é essa, Júnior? Meu Deus do céu. É muito top. É muito top. Bora, bora, bora fazer essa área de drift aqui. Vamos ver qual que é. Ah, esse carro aqui é melhor, ué. Esse carro aqui é melhor, ué. Ó. Foi o estéreo que me ensinou. Boa, 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 boa. Aí, ó. Três estrelas. Deixa eu ver. A gente já tá entendendo bem como é que funciona, né? A gente já tá aqui nessa parte. O que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que dirigir do dragão, do topo da montanha do desciladeiro, que eu acho que é aqui, ó. Aqui, montanha do desciladeiro, até o dragão. Aqui, ó. Até esse dragão aqui, ó. Eu já vou ficar aqui, né? Cadê o dragão aqui? Que eu não tô vendo ele. Tá lá atrás, ó. Ó, esse aqui é o dragão. Já tá contando o tempo, hein? Agora tem que marcar aqui, ó. A partir do momento que eu passo lá, ele já começa a contar. Ah, já tá marcado aqui, né? Vamos lá. Será que nós chegamos lá em menos de... Em quatro minutos. Curva à esquerda. Vamos ver, né? Curva à esquerda. Nossa, esse carro vai ser muito apelão, viu, velho? Já deve ter um monte de tempo de rivais desse carro. Chega, chega, vamos lá. Em quatrocentos metros, curva à direita. Uau. Curva à direita. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Topzera, viu, cara? Mano, esse mapa... Os carros aceleram demais. Quase que eu vou pulgar errado. Dois minutos. Quase que eu rumo o carro. Chegue ao dragão. Tem que chegar até o dragão, né? Cadê, mano? Oh, mas é uma delícia quando você pega um jogo novo, né? Que isso aqui é novo. Isso aqui é... Isso aqui é um jogo da Hot Wheels, assim... Com uma piscada do Poza. Impressionante. Ixi, velho. Cadê o dragão? Cadê o dragão? O dragão tá lá do outro lado ainda. O dragão tá lá do outro lado. O dragão branco de olhos azuis. Opa. Se você usar o modo drone, tu consegue ver o horizon méticula de baixo em barbio. Nossa. Eu vou olhar. É doido demais, né, cara? É, aqui é o dragão aí, ó. Dragão. Chegamos. Concluiu. Esse aqui concluiu. Ah, esse aqui é easy, né? A gente tem que... Ih, a gente tem que concluir uma caça ao tesouro aqui, ó. Eee, já veio. Vamos ver, vamos ver se vai funcionar. É, a gente tem que concluir uma corrida. Uma história sobre velocidade. Deixa eu ver. Uma história sobre velocidade? Será que é isso? Ah, caça... Caçando tesouro aqui, ó. Vamos. Agora é você quem vai dirigir. Toma, toma as chaves. Eu vou ficar com o rádio. Vou logo avisando. Tenho muita coisa pra te contar. Mas vai valer a pena. Tem que ficar acima dos 160. Tá, nos anos 80, nós temos a era chamada Black Wall. Porque os antigos pneus com listra vermelha foram descontinuados em 1977. Depois a Hot Ones com eixos mais finos, a Ultra Hotz com novo design de rodas, a Real Riders com borracha de verdade. Essa última foi bem popular. Deixa eu pensar. Ah, tivemos a Crack Ups com painéis danificados, a Bola Shifters que mudava de cor na água. Ah, sabe as embalagens de cor azul que você encontra hoje nas lojas? Também começou nos anos 80. Ah, caramba, agora ferrou. Será que eu vou conseguir concluir? Você sabia que se guardar as embalagens azuis, pode enviar pra eles se trocar por carros bônus? Isso aí eu não sabia. Ah, eu sei, eu sei. Mas é só nos Estados Unidos, né? O freio tá horrível porque o carro é classe A, gente. Lá nos Estados Unidos, se você guardar as caixas da Hot Wheels e mandar de volta pra eles com a nota fiscal, você paga uma taxa e você pega... O que é isso? E você pode pegar e ganhar carros exclusivos. Aqui no Brasil não tem, infelizmente. Aqui a gente paga tudo caro. Basicamente, desde 1995, quando eles alteraram a produção pra séries e trouxeram carros numerados e edições limitadas, colecionar Hot Wheels deixou de ser um hobby pra se tornar uma obsessão. Tá tudo bem? Sim, tô bem. Tô bem. Ah, esse... O diálogo desse jogo é comédia, né? Tô tentando manter a velocidade, mas tá complicado. Aqui dá, né? Tem uma curva de alta aqui. Perto do final dessa era, a Mattel comprou a Tyco Toys em 1997. Eles produziam os carrinhos da marca Matchbox. E essa compra uniu todos os carrinhos em miniatura em um só lugar. Matchbox. Os caras falam pra mim colecionar os Matchbox. Já é caro colecionar Hot Wheels. Imagina o cara inventar de colecionar Matchbox. Beleza, chegamos. Será que deu certo? Eu consegui o Rip Rod pra essa aqui. Série Off-Road 2014, código BD00. Não podemos pilotar em uma loja de brinquedos ou em um salão de convenções. Então eu vou simular usando alguns baús de tesouro. Ah, aqui, ó. Pegue todos eles. Quantos eu tenho que pegar? Cinco? Quase que eu caio da cabeça. E vinte? Agora é vinte? Beleza. Bonito o carrinho, hein? Aqui, fica com esse Tio Jetsy. Agora você sabe como é colecionar Hot Wheels de verdade. Exaustivo, né? Isso, eu nunca vi a miniatura desse carro. Matchbox é mais real? Ah. Ó, rapaz. Sei não. Já vi uns Matchbox. Eu achei a mesma coisa. Hora de finalizar nosso documentário da Hot Wheels. Ah. Encontra aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui se realmente aquilo ali é o final. Que eu acho que tem mais aqui, minha filha. Beleza. Agora eu tenho que fazer o quê? Concluo o capítulo... Tananã. Eu acho que já tá marcado aqui, né? Brinca com Hot Wheels. Continue concluindo as missões, Lenda. Não tem nada que seja páreo pra essas coisas. Lenda? Pode deixar, Hayley. Quando for seguro, dê meia volta. Ah, tá. Meu apelido é Lenda aqui. Bora entrar aqui. Aí, ó. O 5. O capítulo 5. Eu sempre tive uma queda pelo Bone Shaker. É como uma antiguidade que você pode dirigir. Vamos lá. Ah, velho. É por isso que o Bone Shaker é tão aclamado aqui pelo jogo. Eu te contei sobre o aniversário de 50 anos da Hot Wheels, que foi em 2018. Eu senti que você iria. Tinha uma série black and gold linda, com pintura combinando e uma coleção inspirada nos 50 anos da marca. Iniciaram a Hot Wheels Legend Tour, onde construtores de carro competiam para mostrar suas melhores criações. E aí, a Hot Wheels escolhia o melhor e fazia um brinquedo de escala 1 para 64. Foi assim que surgiram o 2 Jet Seek, o Nash Metropolitan e o Custom Trans Am. Entrei aqui. Muito da hora, mano. O carro de brinquedo vira um carro real. A Hot Wheels fez mais de 20 carros em escala real e os usou para quebrar 3 recortes mundiais com salto em espiral e looks duplos de verdade. Irado, né? Top. Eu tenho alguns modelos da Legends. O Nash, eu não achei o que tem a logo Hot Wheels Legends. O azulzinho é difícil, mano. Eu achei só um roxo. Os únicos que eu tenho que é Legend. Eu tenho alguns. Eu já mostrei meus carros. É... Controle. Joystick. Jogar o Forza no volante com o meu braço com o ombro parado desse jeito aqui não dá. Agora não bora, né? Acelera. Mano, eu tô impressionado com o gráfico, cara. Tá muito chique, né? Nossa, e é grande esse... Esse objetivo aqui, hein? Aí, ali. Eu não sabia que era tão top assim. Boa noite, Matheus. Oh! Eu tenho um desse. É o Baja, né? Eu sei que a gente tá 80 quilômetros acima do México, mas nossa experiência em Barra veio a calhar. Vamos lá, vamos lá. O Barra Bone Shaker é uma variação moderna do design clássico do Bone Shaker. Fizeram Barra Bone Shaker. Legal. A Hot Wheels também fez várias coisas legais, além de projetar modelos de carros. Quer dizer, além do Festival Horizon? Exatamente. Teve um filme de animação em 2003, uma série de TV chamada Hot Wheels Acceleracers em 2005, e vários jogos foram criados desde o de 1984 em oito vídeos. Podia passar séries, né? Ah! É por ali. Vai virar? Não vai nada. Podia passar nessa série. Henrique, boa noite, gente. Em 2014, eles se uniram à Universidade do Sul da Califórnia para criar o Speedometry, que é um programa de ensino para ensinar ciência e matemática às crianças. É mesmo? Sim. E eu presa na faculdade, estudando análise avançada sem nenhum carrinho. Ai, muito injusto. Ah, o diálogo é engraçado, né? Ainda bem que nossos carros têm suspensão de verdade. Ainda bem. Ah, é doido. É, agora eu vou ter que procurar o verde, né? Porque eu tenho azul, agora esse verde aqui eu não tenho. Vou buscar uma espátula para te tirar do banco. Eu amo como o estômago fica estranho. Mano, ele vai na velocidade máxima, cara. Desde quando tudo isso começou, foram feitos 20 mil modelos diferentes e foram produzidos pelo menos 8 bilhões de carrinhos. Incrível, né? Mas os carros raros ainda valem uma nota nos leilões. O protótipo ultra-raro do Volkswagen Beach Bomb 1969 foi vendido por 72 mil dólares. Estima-se que algumas coleções valem mais de um milhão de dólares. No começo dos anos 2000, várias convenções de colecionadores começaram a surgir em todo o mundo em que os fãs podiam se reunir para comprar e vender seus carrinhos, exibir suas coleções ou conversar sobre o seu hobby. Está a hora, hein? Meu amigo. Não. A distância do solo do Barra Bão... Olha ele aí! É muito boa, mas... Esse é o Monster Truck Bone Shaker. Incrível, né? Entra aqui e vamos nessa. Isso é massa, né? Concentração total. Concentração total no evento. A melhor forma de terminar esse documentário com estilo era uma corrida épica nesse monstro. Nem pergunta como eu trouxe ele até aqui. Beleza, minha filha. Bom. Algo interessante para contar sobre isso aqui? Eu não gravei ainda a pista, né? Eu ia para o lugar errado ali agora. Aqui a coisa pega fogo! Tá bom, tá bom. Em 2018, a Hot Wheels lançou a linha de brinquedos Monster Trucks da Hot Wheels e um evento ao vivo foi realizado um ano depois. Essa linha tinha designs originais incríveis e versões de Monster Truck dos clássicos como Bone Shaker e o Twin Mill. Nem eu faria melhor com um de escala 1 para 64. Hoje tem um monte de versão de Monster Truck. Mas é muito caro, velho. Um Monster Truck aqui em Goiânia é uns R$ 150,00. Parece que eles são de ferro também. Pela estrutura parece que é de ferro também. Mulca, na última curva você passa por dentro das cerdas e entra na pista. É um corte de caminho massa, hein? Aí a última curva depois do salto não esquece, hein? É uma fera! Beleza. Vamos para as proezas agora. Ô, Patrick, muito obrigado. Dei uma porrada no microfone. Obrigado, Patrick. Passa por onde, tu? Era por baixo aqui? Ah, não é não. Quando o assunto é caminhões e sequências, o tamanho importa-se. Mas que dá cheio de checkpoint. Ah, não. Mas vai dar. Deu, deu, deu. Sim. Esse foi um final realmente épico. Ô, louco, mister. Aqui, fica com o Mustang. Top, top. Ganhamos o Mustang. Acho que temos o necessário para o documentário. Tem uns toques para a Alejandra sobre a qualificatória final. Mas... Oh! S2. Vai saber o que ela fez desde então. Boa sorte. S2. Caraca. Agradeço a sua ajuda. A próxima agora é a classe S2. Que controle nos créditos para ver seu nome.